A raposa do Ártico, bem-vindo ao extremo norte da Europa. A saga de três pequenos animais que superam seus limites no extremo inverno do Ártico. A raposa, o esquilo e a lebre. Nesta vastidão selvagem sombria, apenas as espécies mais frugais e mais bem-adaptadas sobrevivem. Não foi só o mundo animal que teve de se adaptar aos extremos desta região. As árvores de folha caduca passam o inverno num prolongado estado de repouso. Perdem as folhas e fortalecem as raízes, assim consomem pouca água. O solo congelado é quase tão seco como um deserto. A folhagem serve como cobertura e alimento para a lebre. A neve funciona como uma plataforma e, com um pequeno esforço, até uma lebre consegue chegar aos rebentos mais altos. As lebres ficam facilmente saciadas. Os ramos tenros e a casca que encontram na folhagem são suficientes para sobreviverem durante o inverno. Os esquilos vivem das reservas que armazenaram. Nas florestas de conifras também encontram pinhas. Quando a noite polar passa o seu auge, as fases de crepúsculo são cada vez mais longas e luminosas. É o que se passa em Varanger, no norte da Noruega. Em meados de janeiro, o solo encontra-se abaixo do horizonte. O crepúsculo dura seis horas, com um fascinante jogo de cores da natureza. Quando o solo emerge pela primeira vez, é apenas por breves momentos. E, embora a cada dia pareça emergir por mais tempo, muitas vezes fica escondido atrás das nuvens. Do nordeste da Noruega, a costa é famosa pelas suas tempestades de inverno. Contudo, o fior de Varanger encontra-se numa zona abrigada. As correntes externas do Golfo mantêm o mar livre de gelo aqui também. No fior de Varanger, no final de janeiro, o sol permanece acima do horizonte durante várias horas. Ainda está muito frio. Nos dias mais frios, o efeito de aquecimento da corrente do Golfo leva à formação de uma espécie de neblina que se forma sobre a superfície do mar. Esta neblina apenas ocorre quando existe uma grande diferença de temperatura entre a água do mar e a atmosfera. O ar úmido na zona costeira transforma-se imediatamente em gelo. Uma bizarra camada de gelo cobra a paisagem. Frágeis cristais de gelo decoram os ramos e a superfície da neve. O tempo que este fantástico lençol branco dura dependerá das condições meteorológicas que aqui, no extremo norte, são completamente imprevícíveis. Muitas morrerão de fome este inverno. A repousa do Ártico também enfrenta dificuldades. A camada de gelo impede-a de chegar às suas reservas de alimento. A carcaça da rena é a sua salvação. Quando está frio, a carcaça permanece fresca durante muito tempo, fornecendo à repousa reservas de alimento para muitos dias. Embora seja trabalhoso remover a carne congelada dos ossos. Nem tudo é consumido de uma só vez. A repousa do Ártico sabe como gerir os seus recursos. E, graças a um nevão que, entretanto, caiu, pode esconder a carcaça debaixo da neve. Em finais de fevereiro, quando o sol reaparece em Spitsbergen, os dias, rapidamente, ficam mais longos. Em inícios de março, os dias já duram seis horas. Mas, tão a norte, a paisagem continuará gelada. Música